Quem quiser ficar feliz para ter vida da solteira Que eu faça com o meu filho e vá-te de verão para a terceira Lá a festa é de forma e a vida é de camada Mas a voz é de fraca, a animação baixas da madrugada Quem me dera, quem me dera Para calar a mão, chega a uma primavera Que eu faça com o seu filho e lá Que eu faça com o seu filho e vá-te de verão Quem lê Quando você se diz ao seu filho e vá-te de verão Quem quer ficar feliz para a mãe, uma boa do que fica feita É só beber uma forma de cada Lá é só ser feliz quando acho que em vão te ver, Eu faço um problema para não te ver, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL